A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma notícia triste publicada agora na parte da tarde. O ator Flávio, da emissora Rede Globo, fez inúmeros trabalhos de humor, fez muita gente dar risada. E por trás de tudo isso, ele termina os seus 85 anos de idade deixando uma carta muito triste. Uma carta comovente que eu tenho certeza que vai fazer você refletir, que vai fazer você pensar. As coisas são rápidas, são passageiras e às vezes tudo se vai. Olha só o que ele disse nessa carta. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é como tudo. A velhice neste país é como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Para ele dizer que a humanidade não deu certo, provavelmente ele estava muito decepcionado com os homens. Com os homens. Alguma coisa fizeram para ele para deixar ferido, machucado. Porque olha só o que ele continua dizendo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora, num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. O que será que fizeram a ele? Qual será o tipo de trapaça que o homem tentou aplicar contra ele, tentou fazer contra ele, que o deixou ferido, machucado dessa forma? Infelizmente, meus irmãos, no ano passado, também no ano de 2019, nós vimos inúmeras pessoas acabando com a sua vida. Nós vimos missionárias pulando de ponte. Nós vimos pastores se suicidando. Nós vimos vários atos como esse. Infelizmente, as pessoas se decepcionam com a vida. As pessoas se decepcionam com a vida. As pessoas se decepcionam com as outras pessoas. E acaba acabando com o seu sofrimento desta forma. Tiram a sua vida numa fatalidade como essa. 85 anos de vida, meu irmão. Tem tempo. É tempo demais. É história para contar. E ele termina dizendo que acabou a sua vida achando que nada valeu. Foi tudo jogado fora. Foi tudo em vão. Talvez você seja jovem hoje. Ou talvez você tenha uma idade avançada no dia de hoje. E tudo isso pode ser em vão. Porque nós, infelizmente, nós nos apegamos às coisas do dia a dia, da correria que nós necessitamos. Precisamos trabalhar. Nos preocupamos com as contas que vêm. Nos preocupamos com todo tipo de situação. Infelizmente, nós passamos por isso. As pessoas nos decepcionam. Nós, infelizmente, também decepcionamos as pessoas. Enfim, é uma série de fatores. E as pessoas acabam com a sua própria vida. Mas eu quero dizer para você que, além de tudo isso que a gente passa ou aconteça comigo ou com você, existe um Deus nos céus, Criador de todas as coisas, que ainda nos ouve, que ainda fala conosco, que ainda nos ajuda, que ainda nos dá a graça para continuar caminhando. E é isso que nós não podemos perder a esperança. Por mais que nós sejamos machucados, feridos, contritos, quebrantados, arrebentados, nós não podemos perder a fé no Senhor. O mundo agora, nesse momento, está sendo assolado pela situação dessa pandemia terrível. E quantas pessoas estão com medo, estão aterrorizadas, quantas pessoas querem desistir de tudo, acabar com a sua vida, porque acham que perdeu a esperança. Mas a nossa esperança é uma esperança viva, uma esperança que reina, é uma esperança eterna. E eu quero dizer para você, não perca a sua fé e não perca a sua esperança em Cristo. Infelizmente, um vídeo aqui é um vídeo triste, uma situação como essa. Imagina o sofrimento que esse homem estava. Mas eu quero dizer para você que ainda não cometeu ato, nada, para tirar a sua vida. Não perca o seu foco, não perca a sua fé. E ainda que você queira tirar com a sua vida, não perca a esperança em Cristo e Jesus. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família.